E agora vamos ver como foi o lançamento da camisa oficial do Coração de Pescador no Café da Manhã, na Casa Caiçara, em Goiânia, na Avenida Castelo Branco. Dia de festa na Casa Caiçara, em Goiânia, no lançamento oficial da camisa Coração de Pescador, com a presença dos apresentadores Joel da Pena e Fernando Faria. Prêmios, autógrafos, fotos e muitas promoções na loja. O pescador Mirim Bebel, de dois anos, que faz sucesso na internet pescando, também apareceu. Para conhecer Joel da Pena. E esse cara gosta de pescar o quê? O que você gosta? Esse velutinho que ama pescar, não perde um só programa, Coração de Pescador. Você gosta do Coração de Pescador? Gosto. Gosta do Joel da Pena? Gosto. E gosta de pescar? Gosto. Bons negócios e muita conversa, nesse encontro marcante, entre pescadores na Casa Caiçara, em Goiânia. A loja promete mais novidades. Aguarde e prestigie. A loja promete mais novidades.